salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal na cidade do brazuca city na cidade rp do paulinho louco rapaziada tomar que pique trabalhador cidade começando então todo mundo sem grana e vamos ver o que a gente consegue rapaz que eu acabei de buscar já tem uma galinha me carol já tem uma graninha aqui cara que é isso agora mas eu tô de a pé né beleza boa tarde salve da boca salve do outro me respeita o trabalhador rapaz trabalhador digno dela tu cadelo o bombom é vamos descolar o carro aí tô de pezão rapaziada eu roubaram meu carro para 20 mil beleza já viu isso tem a máscara no jogo mas não pode usar o corpo tá usando é sabe por que que não pode cara é porque essa máscara aí é para administração tá ligado mas a não ser a não ser se você tiver algum personagem aí você conversa com os caras né não sou o corno da cidade é o corna então falar que você é o corno bora dar um rolê então vem vem vamos e cara eu tô de a pé mano eu preciso de um automóvel rapaz eu vou te ajudar eu vou tirar vou tirar minha cara eu vou ter que ficar sem cabeça no jogo por causa de mim mesmo calma aí calma aí calma aí o dedo pode ser só nós pode nem ser corno mais se por acaso não tivesse um personagem ele poderia subir na administração ver uma possibilidade ele tá utilizando essa máscara se ele tiver um personagem para utilizar ela e aí vai eu posso nem ser corno mais cara não tem problema para você bora andar comigo que você vai ser feliz velho vambora eu só tô de a pé cara eu preciso de um automóvel o dedo pô empresta um carro para nós aí tem um carro aqui ó um carro parado aqui do outro lado a pessoa tá aberto pai é teu carro ah tá estragado essa bomba ah tá trancada palhaçada hein se tem dinheiro aí tenho nada qual coisa a gente compra uma lockpick ali rouba ele rapaz aqui vou entender dinheiro vou comprar um celular ali bora no agir comprar um celularzinho eu vou botar outra marca aqui calma vai arrumar para sua cabeça doido vai arrumar para cabeça pô pode não ser corno mais aí é complicado cara é a vida mais ou parecido pode invadir uma favela aí tem moral tem faca não tem nada não nós tenta qualquer coisa que vinha lucro ó polícia o que isso comprar um celular do outro lado aqui ó rapaz é muito ruim ficar de a pé cara eu odeio ficar de a pé preciso de automóvel que motona olha olha que motona olha a pessoa tá aberta tá aberta cadê o brux um brux opa cinco lanches eu já tenho água mas cinco energéticos também manda manda na ignorar manda salve meu truta e moto da hora em como que eu faço um dia conseguir uma dessa trabalha vagabundo que é isso cara falta educação maducado para mecânico mecânico foi mesmo você consegue abrir carro e não a não foi o que chamei não não foi o que chamei não vai tá tranquilo tem que chamar o mecânico foi eu que chamei mecânico chamei não mecânico putz cara esse carro te mostrando fechado cara ah não cara eu tô de pé mano uma palhaçada ficar de pé hein tem que ver se alguém arrumou automóvel uma banquinha não trancado ó esse daqui é carrão meu parceiro que é isso hein tá estragado também era porra fala rapaziada vai tomar um corre qual foi 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 boa a cara da de pé é muito ruim tem que arrumar um carro mão carro aí conseguiu uma carona vambora dois vambora dá um rio e eu vou dar uma carona aí rapaziada a gente só quer fazer visar de cada um atrapalhador cara eu sou atrapalhador viver a vida vambora rapaz vai vambora todo mundo aí entra 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 rapaz entra pra onde você vai pra onde você vai viver a vida todo mundo sequestrado agora é mesmo que é isso cara tu tem arma então ah tu tem arma então eu tô falando pra vocês até ontem eu tô falando pra vocês até ontem ou vamos ali ver se nós comprou uma chavinha cara sobe em cima aí esquerda tome segura esse trip tome bora ver se nós comprou uma lockpick ali pra pegar uns ferrari fazer uma grana tem que ir lá ver se vende onde onde o parceiro tem que ir lá e aí o carro gostando aí ó e você deixa eu ir no pilote aí meu parceiro o que é humano aí deixa eu ir no pilote aí da lá pra não ver se vende uma chavinha ali que é isso cara que tá moscando vai ali no pilote aí quem sabe lá tem uma chavinha é cara poder pegar os carros fazer dinheiro cada vai lá pô eu sou um cara tic tic nervoso tic tic nervoso eita vambora parceiro fazer uma grana tô precisando de grana pedreiro não pegar dinheiro rápido rapaz não tem um ladrão de veículo mais ladrão que eu nessa cidade rapaz rapaz não acha não acha acredita e é ó favela aí é bom para não entrar e pegar os automóveis não vai sequestrar nós não vai reto ali ó vai reto lá mesmo reto não calma deixa eu dar um pito nos caras eu vou conseguir nada aí ó vamos ver se a inveja deixa eu perguntar opa boa tarde pessoal boa noite tudo bom pessoal boa noite vocês trabalham aí quem trabalha aí eu não tenho uma roupa de roupa fechou então seria meu parceiro beleza tranquilinho por cento depois eu vou perguntar vocês vai chave aí o que a gente só tem produção é o zé é o zé é o zé tá produção tá tá difícil é putz agora eu queria fazer a festa cara mas manto de marchando cestão né você vai fazer mais mais caro para fabricar e quanto vai custar o trem desse 25 agora mas também tá pagando melhor viu pagando melhor é melhor por cento 60 por cento o lucro de um cliente você pega uns 54 quatro carros e o dinheiro bom dinheiro é bom eu gosto de ir bom bom é mas agora não tem nenhuma nenhuma e não tá agora tá tudo em produção né que tá na pista só para chegar pois você quiser você anota meu número de telefone oito três meia oito tracinho nove quatro dois fechou mas eu posso trazer os veículos aí né pode pode ir já tá falando que precisa tá milhão fechou mas eu vou morar no parceiro podem entrar além da para a velha pegar um ponto abre matou vamos lá bora fazer dinheiro doido deixa eu ir no p1 eu sei não onde vai ter os automóveis para nós que é eu para onde eu quero fazer dinheiro quero fazer dinheiro mas será que é emboscada segue eu então segue eu segue eu vamos embora estranhando não jamais acelera rapaz eita que botona hein eita violência fala comigo olha eu tava querendo fazer dinheiro já tava procurando uns carros emboscando aí só não tem chave ainda então como é que a gente então só no garim que aí o garim fazer o que no garim trabalhar ver se tem alguns carros parados lá não não gosta de trabalhar não marca aí velho então para a gente pegar a ver onde tem carro não mas tem que tá aberto porque não tem chavinha vai no outro de mancha ali embaixo na loj santos ver se tá funcionando lá quando a gente tem o chavinha faz o seguinte faz o seguinte leva a moto aí deixa eu ir atrás vai acelera vambora vambora fazer dinheiro cadê dinheiro cadê dinheiro eu gosto de dinheiro tá com você tá com Deus vambora 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 eu gosto de dinheiro eu gosto de dinheiro eu gosto de dinheiro ô doidinho salve rapaziada boa noite boa noite meu parceiro e aí tá tendo chavinha aí hein rapaz chavinha por enquanto não cara tá aí na pista aí ô louco você está devagar então hein mano os caras lá em cima já tá vendendo hein de boa de boa 100% chuchu beleza chuchu beleza não é porque a gente chegou mais tarde aí mano a gente veio tiver uma reunião agora pouco aí entendeu mas demora para produzir essa parada aí rapaz os molecada já tá aí na rua aí entendeu produzindo não tem que esperar aí já tá farmando aí para produzir já fechou logo mais na escola então com certeza mano você é cliente aqui você tá ligado é nós estamos juntos haha estamos juntos é tô vendo que veículo a gente tô vendo que veículo atropelei ele aham tô vendo que veículo a gente não vai conseguir furtar com chavinha tem alguma coisa diferente tá voz tipo baixo alto não não sua voz tá diferente como assim diferente ruim para ouvir pouco baixo é melhorou agora sim sim agora melhorou ah tô falando mais perto do microfone agora vai agora vai cede alguma favela já como que tá eu sou do hospital Zé ah você é do hospital é eu sou enfermeira você já fez o tour na favela hã já fez o tour na favela já é em todas não em todas não em todas não em todas bem vinda eu não sei quem é daqui não eu não sou daqui não ai meu deus viu tem saída tem saída tão lascado acho que eles não deve ter arma não né ainda não ainda não ai então tá tranquilo vamos meter macho conhecer favela você é forte você é forte dá nada eu acho o pessoal ali de cima é meu amigo e aqui ninguém também ué mesmo lugar será ah tá de sacanagem isso aqui já é das antigas hein é da família essa aí é parceria cara fico perdidinho quando não tô furtando veículo você tem que ir lá na obra tem um monte de carro parado lá mas tem que ter lockpick aí eu vou lá e tá tudo pá tudo tudo fechado ali não vende lá lockpick não tem ainda não interessante hein esse tá perto aí esse tá perto esse tá perto trancado vambora abre a bota se vocês que ótimo se tivesse uma chavinha já dá bom mas como é que o pessoal conseguiu roubar meu carro hoje ah tava perto não tava tava nada certeza eu tava de roupa me trocando aí tranquei aí eu fui pra lá aí acho que era hacker ou conseguir alguma chavinha no lugar o hospital tá aqui agora é coisa boa aham mudou um monte de coisa legal ficou bom agora é pra pintar carro pintar moto é nove mil pra pintar na oficina você fala? aham pintar a cor do carro aham salve rapaziada boa noite oi boa noite beleza tá tendo chavinha aí ah ô mano vou dar uma olhada ali pra vocês peraí fechou ó já pensou tem coisa boa eu acho que tem então você tá trabalhando no hospital agora ser enfermeira cara vou ganhar um dinheirinho ô mano ainda ô mano ainda tem não eu tenho que ir lá poder fabricar o pessoal tá no farm bruto aí agora aí fechou pedindo é nois rapaz e começo é foda beleza valeu valeu acho que a única alternativa é a gente roubar um guincho e já era já sabe né roubar um guincho e fazer transportes e não é dos meninos que olha pra você tem medo tudo tem que encontrar eita nós tem nada não pode revistar aí não revistar não destranca o carro tem meu também não tem um carro finge que eu to aqui tá finge que eu to aqui tá gente eu tenho nada a ver com um carro Ó, mão pra cima, mão pra cima Desce do carro, desce do carro Não, calma, calma pra cima Nós somos um trabalhador, cara Eu tive que comprar um monte de dinheiro Não faz isso comigo não, por favor Ah, meu Deus, amor Puts, cara O cara deixou de pegar uma Não, desce aqui não, mano, chega aí Puts, cara Eu falei pra você ir, você ficou aqui rolando Ah, eu achei que esse cara ia ser amigo, né Puts, cara, roubaram nós Roubaram nós Palhaçada, hein, cara Esse aqui tá aberto Ah, mano, sacanagem O cara deixou de levar uma Ferrari Pra levar uma moto Tá de sacanagem Aí é foda Vai ter que esperar alguém bater no carro Aí, desceu o carro, mano Putz, acabaram de roubar nós ali, meu parceiro Roubaram vocês? É, os caras acabaram de roubar nós aí Levou nossa moto aí, ó Levou a nossa moto, mano Caralho, é mesmo? Aham E ela tá com arma já Que loucura Tô falando com uma pessoa aqui, ó Você conhece um tal de Miki? Quem? Tal de quem? Você conhece um tal de MT? Não Eu não conheço, não Conhece, não? Eu nem vi E você, sem camisa Eu também não MT? Não O que que ele é? Cara, ele tá achando Você tá me tirando, maluco? Tá tirando ele, MT Quem que é MT, cara? Putz, joga em cima do carro Pô, arruma um carro lá e desvira esse aí, mano Esse aí é seu, meu parceiro? É E como que tu... Ah, tu... Eu desviei de vocês pra não matar vocês e caposei E agora, cara? Você não tem outro carro pra não desvirar esse aí, não? Pior que não E agora? Tem que esperar alguém bater nele aí pro seu, uai Aí, tá destrancado Vocês conseguiram desvirar pra eu pegar Ô, coisa boa Ai, ai Agora lascou, e agora? Posso virar estrelinha Putz, cara Que vacilo Ó, ou eu descer da moto ou não morria Tem contato aí pra me desvirar o carro Ele deixou aberto Ele deixou aberto Cadê? Liga pro mecânico então que ele desvira, eu acho Tá Acho que esse carro deve dar uma graninha, hein? Aí, rapaziada Pra esse vídeo não ficar um vídeo muito grande Pode confiar em ninguém, senão Senão eles vão te roubar toda hora Não, mãe, eu não confiei não O cara tava armado Meu Deus, mas era... Eu nem imaginei que o cara tinha arma Já nessa altura do campeonato Pô, palhaçada, hein? Palhaçada, rapaz Rapaziada, é o seguinte O vídeo não ficar muito grande Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Vou pedir pra vocês deixarem o like Se inscrever no canal E compartilhar pra aquele amigo seu Que curte assistir um vídeozinho de GTA Roleplay Rapaziada, fechou? É nóis Tamo junto Daqui nós já vai gravar outro, né? Baa hacer um vídeo no canal Impecial da cidade E aí É nóis Tchau, tchau E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho